Cabeça pra cima É isso aí, você já parou pra refletir se a sua família é uma família saudável? Mas quando a gente reflete, quando a gente quer avaliar alguma coisa, é preciso que a gente tenha um conceito, né? Que a gente tenha uma ideia, o que é uma família saudável? Será que a minha família é saudável? Mas o que é uma família saudável? Como é que a gente responde a isso? O que vocês acham? Uma família saudável não é uma família perfeita Já é uma excelente definição Excelente definição Como uma igreja saudável não é uma igreja perfeita Porque, mais uma vez, é uma igreja feita de pessoas Então, acho que a resposta é difícil condensar, porque são múltiplos aspectos, né? Mas é, entre outras coisas, uma família que permite o crescimento das suas individualidades Respeitando os seus papéis E respeitar a individualidade não é uma promiscuidade de papéis O pai tem uma função de pai e deve ser honrado como pai e respeitado como pai Mudou a figura? Mudou a figura Não é como era o meu bisavô Que era até mais fácil Porque o meu bisavô sabia exatamente qual era o papel dele Era sair, trabalhar, botar comida e acabou Hoje não funciona mais Eu sou pai de três filhos em idades diferenciadas Tem um de 15, 17 e um de 21 Então eu tenho um adolescente e tenho um jovem adulto Lidar com um não é lidar com o outro Com o quanto pra mim, às vezes, eu acho que é Porque tudo é meu filho, né? Eu amo e aquela coisa que a gente tem, né? Mas não é Eu tenho que saber que um jovem adulto é um jovem adulto Tem interesses diferentes O meu mania de tratar com ele tem que ser diferenciada Então a gente vai num erro e acerto aqui Mas tentando respeitar os papéis de cada um O que eu acho que eu vejo, assim Eu tenho três também, mais ou menos, nessa faixa E é um desafio, né? E eu acho que esse respeito ao crescimento, à mudança dentro de uma família Isso é fantástico Porque, e é necessário Porque mesmo nós como pais Eu nunca fui mãe de um homem de 22 anos De um homem de 21, enfim Então é tudo muito novo E o lidar com respeito com os papéis O próprio papel vai mudando Porque o meu papel como mãe de um homem de 22 É diferente do meu papel como menino de 12 Então pra gente migrar nisso Tem muito erro Tem muito acerto Tem muito ensino nisso tudo Então eu vejo a família como uma coisa tão linda Tão de Deus Tão Deus na família, né? Pra você ver pai, filho e Espírito Santo Cada um num papel Mas ao mesmo tempo Um respeito tão absoluto Das ideias, vamos colocar assim, né? Esses dias eu tava na mesa com meu filho E ele tá numa fase de debater muito Mas assim, não Você vai conversar com ele E eu ensinar a respeitar a opinião do outro É tanta coisa tão... Eu digo assim, não é nem fácil de fazer Mas a gente tem que estar atento a essas arestazinhas Porque senão você se torna doente muito fácil Então todo esse movimento da gente como mãe Mesmo Carlinhos como pai De estar lidando com essas diferenças E eu acho que isso faz a riqueza da família Faz a riqueza da igreja As diferenças Esse respeito Esse ouvir atento Esses dias eu tenho trabalhado como coach também E com coach E eu tenho analisado Toda vez que eu vou parar com alguém Eu mesmo volto ali Me remeto a uma rodinha da vida Que a gente chama O que que tá bom O que que não tá O que que tá equilibrado O que não tá E eu vejo como a família equilibrada É a família saudável Eu nunca vou conseguir perfeição Não tem jeito Porque eu não sou perfeita Meu marido não é perfeito Mas eu percebo que se você tem um olhar atento Ao que tá faltando Ao ponto que você Hoje tá faltando atenção ao marido Hoje tá faltando atenção à palavra Mas agora é Esse movimento Essa família em movimento Isso é algo que É um desafio E é saudável E é saudável Porque nós estamos crescendo Então e crescendo em confiança Que eu acho essencial Dentro de uma família Que se confie na palavra Que se confie na segurança Que a mãe dá Que o pai dá O casal Que confiam no outro Isso vem gerando respeito A comunicação É algo que se ela falhar também Você tem problemas seríssimos Enfim E é um caminho rico É um caminho que nós precisamos do Senhor Pra dirigir todas as coisas Muita sabedoria Muita dependência do Espírito Santo Em coisas mesmo Que você vai estar olhando Mas o Espírito Santo vem e diz Não é esse Para Ou cala Ou vai E eu acho que é uma dependência mútua Da família Mas principalmente dos pais Do Senhor Da direção do Espírito Santo Por todas as coisas E esse olhar atento Que é muito fácil A gente sair Pelo trabalho Pelo próprio ministério Pelas viagens Ou por atividades E você deixar Para um segundo plano Então eu não acho Que a gente A prioridade Você dá A exclusividade É que você tem que saber Dosar Dosar Eu quero pegar um gancho Na palavra do Níger Celeste E da Adriana No sentido do conceito De saúde Não é? Enquanto o Níger Ele aponta Que a família Ela não é Perfeita Ser saudável Não é ser perfeita Um conceito Do Ministério De saúde É que Saúde É o bem-estar Psico Bio E sócio Da pessoa A gente poderia Parafrasear E colocando Para a família Que é o bem-estar Bio Psico Sócio Espiritual Da família Só que me parece Que para isso acontecer Entra uma dessas Habilidades Muito grandes Que a Adriana E o Níger Já desenvolveram Com três filhos E eu não sei Se vão ter fé Para chegar lá Mas espero ter Que é a necessidade De saber trabalhar Com cada um Eu colocaria isso Nas nossas dimensões De vida Na minha dimensão Bio Psico Sócio Espiritual Porque a nossa tendência Desde Aristóteles Do século II Do século III Que categorizava as coisas É nós categorizarmos Primeiro Deus Segundo Igreja Terceiro Família Primeiro Família Depois Igreja E as coisas com Deus Não são tão categorizáveis E tão fáceis assim Eu tenho que ter o discernimento De qual momento Às vezes há uma prioridade Diante de mim Que precisa De um sentido de urgência Muito imediato De uma atenção bem precisa Como Jesus fez Com por exemplo O gadareno E o mancebo de qualidade O mancebo de qualidade Estava com o celular estruturado Mas tinha um problema De egoísmo muito forte E Jesus disse para o menino Vende o que tem E você vem para cá Já para o gadareno Ele disse Jesus eu vou te seguir Ele disse Não, você primeiro Tem que resolver Alguma coisa em casa Marcos 5,19 Volta para a sua casa E muitas vezes Nós no afã De fazer um bem Para Deus na igreja Queremos colocar Uma categoria Primeiro igreja Depois família Primeiro família E depois igreja Na verdade Me parece que Biblicamente não é essa Deus está imiscuído Em todas as dimensões Do nosso ser E muitas vezes Rolar no tapete Brincando com a minha filha Ou jogar um futebol Com um primo E um parente Vai ser tão importante Quanto de repente Fazer uma visita No lar Ou outro E acredito que isso Pode nos ajudar A ter também Famílias e igrejas saudáveis Verdade Eu compreendo Só que acho assim Há momentos Que há necessidade De uma priorização Há momentos Que há uma necessidade Como há momentos Que há necessidade Não só de tempo Há necessidade de tempo exclusivo Eu sempre entendo Quando entre os mandamentos Quando a gente pega Os dez mandamentos Os quatro primeiros Na relação com Deus E você pega lá o quarto Falando sobre guardar O sétimo dia Hoje a gente guarda o domingo Com uma série de fatores O início do domingo Mas não quero entrar na questão Mas eu sempre entendo O guardar um dia para Deus Como assim Todo dia é de Deus Mas há um momento Que você tem que ter tempo Exclusivo para mim Porque eu preciso De um tempo só para Deus E eu acho que há um momento Que eu tenho que ter tempo Exclusivo Só para minha esposa Sem os filhos Há um momento Para cada um dos meus filhos Você vai dizer assim Haja tempo Reconheço Então aí vai haver Uma necessidade de priorização E aí nessa priorização Eu concordando Que eu tenho dificuldades Com as categorizações A gente cai num certo maniqueísmo Mas há momentos Que a necessidade é Deus e aqui família Acima da igreja Eu acho que vocês estão falando A mesma coisa Sim, sim, sim Eu acho que vocês estão falando Exatamente a mesma coisa Que é isso Tem um momento Que você tem que priorizar mesmo E você estabelece a ordem Talvez seja importante A gente fazer essa diferenciação Entre igreja e Deus Né Porque assim O que eu citei aqui Na verdade a minha ordem É Sempre foi Deus Família e igreja Isso eu não mudo Não abro mão Às vezes a gente tem lá Alguns problemas Eu não volto aqui Vamos acertar Porque se mudar a ordem Conquanto eu compreenda Perfeitamente Que aquilo ali está junto Está tudo junto Só que em alguns momentos Você tendo que priorizar Aí você fará uma priorização Né E a família precisa Nesse momento Ter recebido uma atenção especial Acima da própria necessidade Da igreja Senão você acaba Tendo dificuldade Até porque muitas vezes É mais fácil Você fugir do problema Da família Né Do que você Você fugir do problema Da igreja Né Então assim É mais fácil Aliás É mais fácil Você fugir da igreja Do que fugir da família Então assim Dá uma pausa Dá uma pausa Eu vi aí A gente vai passar Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau Tchau